Eu sou um convite francês, galera Eu e meu parceiro Igor Bom dia Paidão, chega aí, Paidão Sai no vídeo aqui, Paidão Calma aí Sai aqui no vídeo Dá um salve Um salve do meu seguidor aí Posta vídeo pra caramba aí O Igor aí Mas não ganha dinheiro? Tá com o pai errado Melhor comprar o senhor da Santa Marta, tá? Tá com o meu seguidor 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 Tá com o meu seguidor